Olá pessoal, bem-vindos ao canal. Estamos aqui só nos 12, estamos a caminho, já deixámos o Léo na escola, já organizámos tudo e agora vamos fazer a nossa primeira viagem sem o Léo. Estás triste? Estou muito feliz por ir fazer a viagem contigo finalmente, dois anos e meio depois, com muita pena do meu Lézinho não poder estar, mas eu acho que é muito importante também termos o nosso espaço. É verdade. E dormir sem sermos acordados 50 vezes por noite e sem um despertador de manhã. Portanto, estamos a sair já 11h40. É um quarto para o meio-dia, portanto estamos a sair mais tarde do que era suposto. Era suposto já chegarmos a Braga a hora de almoço, mas chegaremos mais tarde. Vamos parar em qualquer lado para comer. Está muito bom tempo, está sol, portanto pelo menos até domingo vai estar bom, acho que domingo depois chove. Fizemos um pequeno pit stop para abastecer no Manjar do Marquês, é a segunda vez que cá vimos. São as melhores chamuças que eu já comi na minha vida. Fiz filetes pescado impecáveis como sempre. E agora vamos continuar a viagem para a Braga, agora vamos direto. Acabámos de chegar ao apartamento, eu vou-vos fazer um tour, mas primeiro deixem-me só mostrar-vos a nossa vista, que é super fofinha, aqui para um largo. Eu não faço ideia de onde é que eu estou porque eu não conheço Braga, lá está. Portanto, seguidoras de Braga vão conhecer o sítio com certeza, mas nós daqui a bocadinho vamos sair e vamos fazer um reconhecimento do sítio. Sei que há uma zona que é mais central, portanto se calhar vamos para lá, mas para já estou a gostar muito dos aros do norte. Então esta é a vista do nosso apartamento, eu já vos mostro por dentro como é que é. Mas basicamente temos aqui esta pracinha no meio, muito fofinho. E depois aqui é a sala, mas vamos fazer um tour completo a partir ali da entrada. Aqui é a porta da entrada e isto são apartamentos que funcionam com código, então não existe front desk. A pessoa entra, põe o código na entrada, depois põe o código aqui na porta, a porta abre-se. Aqui temos o quarto, mas vou-vos mostrar primeiro a sala. A decoração é assim, bem moderna e acolhedora. Temos esta sala gigantesca. Aqui tem uma televisão, tudo muito bonito. Ali tem as janelas, depois temos um sofá. Aqui temos a mesa de jantar e olhem só esta surpresa mega fofinha que prepararam. Com um cartão escrito à mão. E temos um champanhe no frigorífico. E assim, esta decoração bem ao estilo do meu namorado. Aqui temos a cozinha totalmente equipada. Temos frigorífico. Aqui tem a máquina de café, águas. E eu acho que aqui deve ser... Ah, é a máquina de lavar. Aqui temos o frigorífico, que eu acho que eu já disse. E depois por aqui temos o quarto. Deixem-me só perceber como é que se ligam. Ah, é aqui. Então, este é o quarto, bem masculino. Aliás, eu escolhi este quarto especificamente de propósito, porque sei que é totalmente o estilo do meu namorado. Temos um armário. Dá para pendurar tudo. Aqui temos um espelho de corpo completo, que dá sempre jeito. Televisão, ar-condicionado. E depois temos aqui uma casa de banho, que eu já vos mostro. Muito, muito, muito giro. Aqui localizado no centro. Pelo menos parece mesmo o centro de Braga. Esta sala é espetacular. Então, já vos posso mostrar a casa de banho. Então, temos aqui a zona do lavatório. Ainda não pus aqui as minhas coisinhas. E depois temos um polibank, assim bem grandinho, com chuveiro de teto. Ansiosa por tomar um belo banho. Mas agora, acho que vamos sair. Vamos dar uma volta, fazer o reconhecimento do local. Se calhar passar no supermercado também para comprar algumas coisinhas para o pequeno almoço. E é isso. Bora? Bora! Então, vamos lá. Viemos aqui a uma chocolataria, basicamente é cacau que vem de São Tomé e depois é todo tocado e processado aqui numa fábrica no Porto, o que é muito interessante. Se vierem a Braga e gostarem de chocolate, aconselham-o. Nós voltámos agora para o hotel, fomos dar um passeio, já vimos grande parte do centro de Braga, entretanto passámos em duas lojas, passámos não, entrámos em duas lojas, uma delas foi a Zara e eu já andava à procura de uma mochila preta, assim, pequena média para o dia a dia e encontrei esta que eu gosto bastante, aliás gostei bastante, ainda não tinha visto na Zara, eu vou-vos mostrar ao contrário que é mais fácil. Então ela é assim nesta pele falsa e eu gostei muito porque ela tem um ar assim bem estruturado, o que lhe dá um aspecto de ter muita qualidade e a própria pele tecido, ou seja lá o que isto for, parece-me ter bastante qualidade, o corte também, os acabamentos, achei bonito. Portanto, preferia que este material fosse dourado e achei também que ela tinha o tamanho perfeito, também gostei do preço que foi R$19,95 e ela tem assim alças para pôr aos ombros, mas também tem esta alcinha se quiserem levar assim e pronto. É uma mochila prática quando eu preciso levar mais coisas do que o normal, mas também não quero estar com uma mala gigante e é preto, portanto vai dar com tudo. E comprámos a coisa mais fofa de sempre. Eu já queria comprar uma coisa destas para o Leo há algum tempo e quando passei à frente desta loja achei ok. É aqui, feita à mão, super giro. Estão preparados? É um avental. É um avental assim para criança e ele como gosta imenso de cozinhar comigo e com o pai. Já agora? Ele vai sempre buscar o banco e sobe e quer bater os ovos e quer fazer tudo e mexer na frigideira. Então pronto, comprei-lhe assim um avental. Isto é tipo um azul marinho e fizemos o nome dele. Muito giro. Portanto, foram as duas compras de hoje. Só o pai que não compra nada. E agora vamos sair para jantar. Sim. À tia... Tia Isabel. Tia Isabel. Não, tia Isabel. Que nos foi recomendada por uma pessoa que mora aqui em Braga. Portanto, estamos com expectativas altas. Ah, e já me ia esquecendo. Nós fomos também ao continente buscar algumas coisas para o pequeno almoço e trouxemos 6 embalagens de bebida vegetal porque why not, depois vamos levar para casa e nós consumimos. Que é esta bebida de amêndoa e é muito bom. Não tem açúcar, não tem óleos. Então nós gostamos muito desta e do pinho doce que é também de amêndoa. Portanto, trouxemos isto e trouxemos mais duas ou três coisinhas que faltavam para o pequeno almoço. E pronto, agora vamos sair para jantar. Vamos agora começar a preparar o pequeno almoço. Quer dizer o que é? Só passar a preparar. Vou medir aqui a bebida vegetal. Trouxemos aqui o rostinho do pinho doce e depois comprámos este do continente. E tem... A cozinha tem tudo. Portanto, temos panelas, frigideiras, torradeira, enfim, tem tudo o que é preciso. Mais curtinho, sim. Bom dia, malta. Hoje é sábado. Está um dia lindo, como vocês podem ver. Sol. E nós estamos agora a sair aqui do apartamento. Pedimos um Uber e vamos até ao Bom Jesus. Aproveitar bem este dia. Entretanto, ontem acabei por não vos dar feedback do restaurante. Gostei muito. Vou ter saudades deste restaurante. Portanto, a próxima vez que eu vier a Braga vou lá sem falta. Aquele acosto de camarão estava incrível. A sangria é muito boa. A carne que nós pedimos a seguir, eu acho que eu não filmei, mas pedimos um bife do lombo que também estava muito bom. A questão é, as doses são astronómicas. Portanto, teríamos ficado bem só com um prato para os dois. Mas fizemos entradas. Fizemos uma entrada também. A questão é que eu achei que ficava mal estar a pedição de um prato para os dois. Mas, pelo visto, aqui no norte é normal. Esqueci-me de trazer as bananas. Então fui comprar aqui uns cajus. E olha-me só isto. Que lindo. Que lindo. Viemos de Uber porque não tínhamos a certeza se dava para estacionar aqui e também para assegurar o nosso lugar de estacionamento ao pé do hotel e isto é muito lindo, tem uma vista pela cidade toda, toda a envolvência é espetacular, tem aqui esta casa que é linda que é um hotel, depois tem outro hotel ali embaixo também, tem aqui vários cafés, tem restaurante, tem quiosques, tem esta vista incrível, depois tem a escadaria que dá para subir ou descer e tem o ascensor. Estávamos a comentar que visto lá de cima dá para ver a cidade toda e há várias casas assim super modernas com piscina, etc, e depois ao lado imenso espaço verde com ovelhas. Eu acho que é exatamente um bocadinho aquilo que todos nós precisamos, que é esse equilíbrio muito bom, entre ter acesso a coisas, não é? Mas também viver num sítio onde podemos descansar, podemos respirar ar puro, não ouvir barulho de buzinas, etc. Então é muito bom, eu não sabia que Braga era assim e acho que é mesmo uma cidade com esse equilíbrio perfeito, sabe? Entre cidade e campo. Aqui em Lisboa não temos muito isso, queres acrescentar alguma coisa? Não, é isso, é isso que a Joana disse aqui. Bom, é neste momento de dizer tudo. Nós vivemos na nas buzinas delas, na poluição, no stress. Isto é uma grande cidade, mas tem muito melhor qualidade de vida, indiscutivelmente, por exemplo, que Lisboa e Porto, portanto. Sim, portanto, pessoal que mora em Braga, valorizem, porque é uma cidade incrível. Bom, chegámos agora ao apartamento e viemos descansar um bocadinho, já são quase quatro da tarde, acho eu, e nós voltámos do Bom Jesus, tivemos a passear um bocadinho na zona central e quando nos começou a dar a fome para almoçar, nós percebemos que a maior parte dos restaurantes fechava às três e eram duas e quarenta para aí. Então os sítios que nós queríamos ir, acabamos por não conseguir ir. Fomos a um sítio, foi um sítio que muita gente aconselhou no Instagram, que é o Mese, só que não achei nada especial, muito sinceramente, para já, a qualidade da comida não achei nada especial. E depois é uma coisa que se come todos os dias em Lisboa, todos os restaurantes em Lisboa são assim, têm este tipo de comida. Então não era exatamente isso que eu queria, que nós queríamos, nós queríamos mais comida tradicional, mais aqui do Norte de Portugal e, pronto, foi assim um bocadinho um almoço desperdiçado. Depois fomos à Brasileira beber um chá, ver as pessoas a passarem. Está um sol incrível, está muito bom tempo, nem é necessário casar. À noite é que fica bastante frio realmente, mas está muito, muito bom. E o dia hoje está a ser espetacular. Daqui a bocadinho vamos sair, viemos só mesmo descansar um bocado. Vou passar na livraria que vocês todos disseram para eu ir, que é a centésima página, esqueci o nome. Eu passei o dia todo, todo, a pensar no restaurante de ontem, no Tia Isabel, que estava incrível. Eu era menina para vir a Braga e ir lá jantar duas vezes. Aliás, eu sugeri irmos lá jantar hoje outra vez, de tão bom que estava. Era tudo bom, as entradas, a sangria, aquele arcoço de camarão. Eu acordei a lembrar-me do gosto daquele arcoço de camarão. Incrível. Mas pronto, vamos experimentar coisas diferentes, restaurantes diferentes, mas sempre comida típica do norte de Portugal, que é o que nós gostamos. E se nós viemos para aqui, não é para comer coisas que se come. Todos dizem em Lisboa, não é? Bom dia, malta. Bom, já vamos a caminho de Lisboa. Saímos de Braga agora, são 11h44, isso está certo? Nós acordámos mais tarde, hoje, quer dizer, eu acordei mais tarde, eu acordei eram 10h da manhã, o que foi impecável. Tomámos o pequeno almoço com calma, arrumámos as coisas. Hoje também está um dia assim, o que é? Está um dia assim mais chocho, parece que vai chover. Está um tempo assim mais chuvoso, então vamos andando devagar para Lisboa. Nós queremos parar, nós quer dizer, este senhor quer parar para ir comer leitão. Nunca comi, quero acreditar que há outras opções no restaurante. Então vamos parar alguns para comer leitão e depois vamos para Lisboa. Temos saudades do bichinho. Ele passou o fim de semana com os avós, então divertiu-se imenso, mas os pais já têm saudades dele. Ontem, como vocês viram, nós fomos ao Cozinha da Sé, por recomendação. Era bom, mas o Tia Isabel era muito, oh senhora, mas o Tia Isabel dá 10 a 0. Portanto, não sei se não vou voltar a Braga só para ir ao Tia Isabel. Aquele arroz de camarão vai-me ficar na memória para sempre. O que é que nós comemos? Nós comemos um arroz de tamboril e depois comemos um, tipo um Wellington, mas em vez de ser de carne, de peixe de cobalo. Estava bom. Bebemos também sangria, comemos um camarão, está bom. Foi um fim de semana muito, muito bom, superou as minhas expectativas. Eu gostei muito de Braga. Gostei imenso também, foi uma agradável surpresa. Eu tinha estado uma vez a trabalhar em Braga já há alguns anos, portanto já não lembrava bem como é que era Braga e adorei. Por tudo. Era uma cidade que eu facilmente viveria, pelo nível de vida, pela calma. Nós vivemos no epicentro do stress. Do caos. Do caos, Lisboa. Portanto, como eu acho que já não tinha dito ontem, víamos casas, sei lá, com alta pinta, piscina e de repente ao lado tinha umas ovelhas a pastar. Portanto, Lisboa também vimos ovelhas a pastar, mas este mix de cidade, ainda se conseguiu ver estas coisas. Num espaço mais pequeno, não é? Sim. E pronto, e tem tudo o que uma grande cidade tem. Sem stress. Sem stress, pronto. Não é que não haja, mas... Sim. Portanto, pessoal de Braga, valorizem muito a cidade que vocês têm, porque é incrível. Já estamos em casa, estamos aqui já com o leuzito. Estás a ver o quê, bebê? Fotos. Fotos. Mostra as fotos. Mostra. São as fotos que estavam no hotel em Braga, que nos deixaram em cima da mesa. Olha. Olha. E o leuzito gosta imenso de ver fotos assim em polaroides. O pai. É o pai e mais. Quem é? E a mamãe? Bom, como vocês viram, nós fomos almoçar ao Rei dos Leitões, porque este senhor queria comer leitão. Eu acabei por comer uma massa com camarão. Estava muito boa, mas é um bocado irónico ir à minha olhada e comer linguine com camarão. E trufa! Mas estava muito bom. Depois viemos para Lisboa, apanhámos chuva o caminho todo e agora já estamos aqui... Em casa. Em casa a preparar para a semana. Saudades de Braga? Fogo. Então não. Ia para lá já. Obrigada mais uma vez ao Luxe Housing por nos terem recebido e convidado. Obrigado. E vamos voltar, sem dúvida. Eu espero que vocês tenham gostado e vemos no próximo vídeo. Bye. Tchau, leuzinho. Tchau.